Rapaz, hoje tava tendo queimada de novo, indo pra Santa Bárbara. Pro pessoal eu vou te falar, né? Eu não sei se é uma sacanagem ou se tem alguma coisa embutida a mais aí, de tirar vantagem de alguma coisa. O nosso amigo me mandou, olha o tamanho de incêndio que aconteceu na madrugada de sábado pra domingo. Olha pra abrir pra nós aí. Quem mandou é Adriano? Quem foi que mandou, Ana? Você viu? O Alexandre, ó. Queimada de cana na estrada Jacobi Canali. Olha isso, gente. Detonou. Aumenta o som aí, só pra ouvir o áudio, ó. Olha isso. Olha os estralos. Essa porcaria dessa fumaça invadiu a cidade de Piracicaba, gente. Você acredita que você, viu, que aumentou casos de problema respiratório e sistema úrico de saúde? O povo não tem consciência mesmo, né? Olha lá. Olha a cana queimando. Não tem consciência nenhuma. O amigo tem razão. Mínima consciência, gente. O senhor veio parar tudo na cidade de Piracicaba. Fica tudo aqui. E hoje não foi diferente. Olha aí, ó. Olha o tamanho do fogaréu. Dá pra ver que é cana, né? Não tem dúvida agora, né? Você tá queimando aí. É cana. Agora, tem uma lei que não... A usina não pode receber cana queimada. E quando tem queimada dessa maneira, vira uma investigação da Polícia Civil, gente. Porque é criminal. Não importa quem foi que colocou fogo ali. Vira criminal. E o dono, o dono da cana, não pode vender a cana. Entendeu? Porque a usina não aceita a cana queimada. Mesmo porque a usina pega a palha da cana e usa pra fazer uma espécie de combustível pra empresa. Então, olha o absurdo, gente. Isso aí encheu a cidade de Piracicaba de sábado pra domingo de fuligem e de fumaça. Como é que tem gente que faz? Pode abrir a cana inteira, viu, Lucas? Ó, dá uma olhada daquela queimando. Ó os estragos. Ninguém merece, né? Ninguém merece, meu amigo. Ainda continua fogo ainda. Ó lá. Nesse canavial. Ó lá. Misericórdia, senhor. Misericórdia. Tá vendo só? Tá ouvindo o morador falar aí da Jacobi Canali? Misericórdia. É uma irresponsabilidade, né? O sujeito que faz isso... Olha, é uma pessoa, é um escroto, né? Olha a casa ali do lado. Dá uma olhada. Dá uma olhada a situação, gente. Meu Deus do céu. Essa situação está no bairro lá também, né? Dá uma olhada nisso daí. E aí o fogo, durante a madrugada. Nós vamos entrar em contato, então, né? Pra saber certinho o que aconteceu. O Corpo de Bombeiros teve trabalho durante toda a madrugada aí, viu? Teve trabalho. Música 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 Música